Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou Ian Tavares e bem-vindos ao canal Dicas do Ian. Pessoal, no vídeo de hoje eu tenho uma dica sensacional pra vocês. Grana tá curta, tá com dificuldade de pagar um plano aí de streaming, pra ver filmes e séries. Hoje eu vou te apresentar um aplicativo que você vai conseguir assistir vários filmes e séries tops. Gratuitamente. Então, fica até o final desse vídeo pra você não perder nenhum detalhe. Então, sem mais demoras, vamos direto pro vídeo? Então pessoal, primeiro de tudo, vocês vão aí na loja de aplicativos do seu celular, tá? Vou abrir aqui, Play Store. O meu já tá aqui, ó. Pluto TV, é o nome do aplicativo. Vocês vão tá baixando aí, tá? Encerrando o download, vocês vão tá abrindo. E essa é a primeira página do aplicativo. Não tem? Tem, mas não posso te dar. Ah, você não pode me passar, mas você pode abusar de mina sargita, né? Porta dos fundos. Então aqui é a página principal. Aqui na primeira parte aqui em cima, você pode tá separando por categorias, tá? O que você quer assistir. O primeiro aqui, eu vou clicar aqui em destaque. E tem tudo aqui em destaque no aplicativo. Ó, o primeiro tem aqui, ó. É, Cine Sucessos do Samsung Galaxy S22. Ó, O Poder da Lei. Se você for passando pro lado, ó. Tem Homem e Fúria. Tem alguns filmes, ó. Poder Paranormal. E encerra aqui. Tem os horários, tá? Que vão tá passando esses filmes. Vou clicar aqui em Poder Paranormal, ó. Pra você ver, ó. Assistir do início ou assistir ao vivo. Vou botar assistir do início. Só pra vocês verem como funciona, ó. Aplicativo, pessoal. Ele roda liso, liso, liso. Uma qualidade muito boa. Ó. Vocês podem ver aí o que tá rolando. Então eu vou dar uma adiantada aqui. Só pra vocês verem que o filme realmente funciona. Tem alguns anúncios, tá, pessoal? Devido o aplicativo ser gratuito. Tá? Então, espera passar o anúncio. Tira ele. Tá sempre rodando naturalmente. Beleza? Voltei aqui. Vou mostrar aqui as outras partes. Filme de ação, filme de suspense. Cine Terror, Soul Park, Shory. E por aí vai. Naruto, pra quem gosta. Vou botar mais um filme aqui. Um filme de suspense. Em busca de vingança. Vou clicar nesse aqui. Assistir do início. Ó. Carregar. E pronto. Já vai abrir. Vou soltar o som do filme aqui. Distribuição Swain Filmes. Olha essa qualidade, pessoal. Olha o auge. Vou retornar, tá? Pra página inicial aqui. Pra mostrar mais algumas... É... Novidades aqui. Então, vocês podem ver aqui. Vocês podem estar separando aqui em cima. O Plutv. Tá? Clicando aqui. Ó. Filmes. Paramount. Mais apresenta. E tem... É... Esse... Esse canal aqui. Da Paramount. Tem aqui, ó. Séries. Retro. Os Três Patetas. Jovem Pan. E por aí vai. Vou mostrar tudo não. Porque é muita coisa. Notícias. Canal de notícias. Ó. RN. CBS. Tá? Ó. Curiosidades. Investigação. Tem um canal aqui. Pra galera que é... Que é fã aí, ó. Só de anime. Anime. E Jack. Ó. Tem um canal aí, ó. Tá? Só pra galera que curte. Fuel TV. Canal de esporte. Canal de comédia. Tá? É separado aí por várias categorias. Ó. Fazenda Stories. Estilo de vidro. Por aí vai. Aqui embaixo tem o On Demand. Pra quem gosta também. É um canal muito interessante. Eu vou estar abrindo aqui, ó. Canal de filmes. Séries. Ó. Novidade da Pluto. É uma indicação, tá? De filmes e séries que o aplicativo recomenda. Logo de cara aqui, ó. Nós temos, ó. Pra galera que curte aí anime. Master Chef. Além do Horizonte. Ó. De férias com o ex. Só as novidades que a Pluto recomenda. Tá? Muito interessante. Tá? Lembrando, pessoal. Que esse aplicativo é gratuito. Tá? Você não precisa pagar nada. Pra poder tá com... Esse aplicativo aí no seu celular. Assistindo os seus filmes. Suas séries. A grana tá curta. Dá pra baixar isso aí, ó. Ó. E aqui tem por categorias também. A novidade da Pluto. A gente tá com os filmes mais assistidos, ó. Tem aqui, ó. O Imbatível. O Redenção. Sexta-feira 13. Os mais assistidos do aplicativo. Ó. Além do Horizonte. Mercenários. Em busca de vingança. Fica aqui, ó. Ver todos. Então ele vai abrir, ó. Olha. Essa série de filmes aqui. Não é um catálogo muito extenso. Como um outro aplicativo mais conhecido. Mas... Dá pra quebrar um galho. Pra você assistir um filme. Uma série. Ó. Séries mais assistidas. Aplicativo. Masterchef. Soul Park. Jack Chan. Por aí vai. Tem filmezinho pro dia dos namorados. Tá? Tem filme aí, ó. Pra galera... LGBT... Que... QIA+. Tá? Pessoal que... Que curte. Então tem filmes também pra essa galera. Tem, ó. Pluto TV Indica. Filme que... Indicações. Ó. Aqui, ó. A série. Da saga do Sexta-feira 13, ó. Ó. Todos os filmes Sexta-feira 13. Olha que bacana. Pra você maratonar. Aqui, ó. Sexta-feira 13. Ficção científica. Filme de ação. De comédia. E por aí vai. Tem a lupinha. Aqui embaixo. Você pode estar clicando aqui na lupa. E digitando aí. O filme que você quer. O canal. E muito mais. Vocês podem ver que enquanto eu tô fazendo a busca aqui. Ele ficou aqui em pop-up, ó. Aqui embaixo, ó. Em busca de vingança. Filme rodando ali. Se eu quiser, eu dou um cliquezinho aqui na setinha. Ele vai abrir o filme. Novamente. Tá? E nessa página aqui, na tela. Aqui do filme rodando. Tem algumas opções. Esses dois tracinhos aqui do lado esquerdo. Você pausa o filme. Volta. Tem a minha lista. Cliquei aqui na minha lista. Você tá salvando esse filme na sua lista de filmes favoritos. Tá? Ó. Filme com Arnold. de Schwarzenegger. Ó. Você pode botar aqui em compartilhar. E você compartilhar esse filme. Neste aplicativo. Com outra pessoa. Tá? Tá voltando aqui. Você pode clicar aqui nos três pontinhos laterais. E pegar informações. sobre o filme. Esse filme aqui eles não botaram as informações. Mas tem alguns filmes que tem as informações aqui. Você pode estar voltando aqui e assistir do início. Tá? Aqui no microfonezinho aqui em cima. É soltar o som. Em Nova York. A X112. Isso mesmo. E eu tenho certeza que... E aqui nesses quatro desenhozinhos. É pra você... Tá vendo aí o formato da tela que você quer assistir no seu celular. Ó. Cliquei. Ó. Minimizou. Formato. Ó. Abriu a tela. Beleza? Tá retornando aqui. Tá? A página principal. Então é isso aí, pessoal. Espero que... Vocês tenham curtido aí. Então, pessoal. Gostou desse vídeo? Não deixa de deixar o seu like. Porque nos ajuda na distribuição dos nossos vídeos. E nos dá uma motivação maior. Pra continuar produzindo com qualidade. Pra poder estar ajudando a vocês. Se não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Pra estar crescendo a família dicas do Ian. É um prazer estar aqui com vocês. Vou ficando por aqui, tá? Beijo no coração. Tchau, tchau.